Hello, galerinha do maternal! How are you? I'm great! Olha quem está aqui de novo, a teacher Dani, para a gente fazer aquela nossa aulinha bem divertida de inglês, ok? Bom, hoje a teacher trouxe dois amiguinhos para brincar com a gente. O Roy, vamos dizer hello para o Roy? Hello, Roy! E também a Kate. Hello, Kate! O Roy e a Kate têm uma história muito legal hoje para vocês. Vocês sabiam que eles ganharam um bichinho de estimação? É verdade! Vocês sabem que bichinho é esse? Não? So, let's listen! A teacher vai colocar aqui o som desse bichinho. Eu quero ver se vocês vão adivinhar qual é. Olha! Pay attention! One, two, three... Yes! It's a cat! It's a cat! Vamos repetir? It's a cat! It's a cat! Yes! Como será que esse gatinho chegou na casa da Kate e do Roy? Vamos descobrir? Então, a teacher vai deixar o cat aqui do ladinho. Vou mostrar aqui no nosso book. Olha ele aqui! E aí, vou colocar o áudio para a gente ouvir da historinha. Ok? Pay attention! Track 16. Our cat, Catsby, story. Who's there? Who's there? Who's there? Who's there? Who's there? Watch out, Kate! Uh-oh! What's that? I don't know. It's a cat! It's a cat! A yellow cat! Oh! A big yellow cat! Let's call him Catsby! Good idea! Ah, que fofinho! So cute! Vocês viram? O cat pulou os arbustos e o Roy ficou assustado, né? Sem saber o que estava acontecendo. E aí, a Kate foi lá e descobriu o yellow cat. O que aconteceu com o rabinho do cat? Coitadinho! Ele ficou sem pelinhos no rabinho. Então, a nossa atividade de hoje é colar papeizinhos yellow no rabinho do cat. Ok? Se você não tiver papelzinho yellow na sua casa, não tem problema. Você pode pintar o papelzinho de yellow, rasgar com a sua mãozinha e depois colar aqui. Ó, a teacher já fez. Deixa eu mostrar pra você como é que ficou o meu. Olha que lindo que ficou o meu Catsby! Já colei várias bolinhas de papel yellow aqui e o meu cat ficou com o rabinho todo completinho. It's beautiful! Maternal, quem não está com o book em casa pode fazer também, ó. A teacher pegou uma folhinha yellow. E nós vamos fazer uma dobradura do cat. Olha o que nós vamos fazer. Com a ajuda do seu papai ou da sua mamãe ou da sua vovó, do seu vovô, de algum adulto que estiver perto de você, A gente vai dobrar a folhinha assim, ó. Na forma de um triangle. Ok? E aí, a gente vai tirar essa partezinha aqui que sobrou. Ok? A partezinha aqui que sobrou. E aí, muito fácil. Essas duas pontinhas, a gente vai dobrar pra cima. Pay attention! Dobrei um ladinho. Dobrei outro ladinho. E vou dobrar só um pedacinho aqui embaixo. Yes! Good! Ah, mas está faltando o resto do rostinho do nosso cat. Vamos fazer? Yes! Então, ó. Com uma canetinha, a teacher vai desenhar aqui o rostinho. Vou desenhar aqui o rostinho do meu cat e você desenha o seu também, ok? Terminei! Olhem como ficou lindo o meu cat! Ficou lindo ou não ficou? Yes! Então, ó. Espero que todo mundo faça atividade, ok? Quem tem o book faz o rabinho do cat no book. E quem está sem o book faz a dobradura do cat. Ok, meus amores? Ó. Kisses. Bye, bye!